O que é que os inspetores da FIFA ou a comissão de vistoria da FIFA, comissão organizadora local, deem o nome que quiserem, o que é que essa comissão vai encontrar na visita ou encontrou na visita em Natal em relação à Copa do Mundo de 2014. Encontrou um canteiro de obras, uma creche em fase de demolição, muita poeira, muito jogo de cena e mais absolutamente nada. Eu vejo a coisa dessa maneira. Porque a situação que se encontra, o local onde será construído, se é que vai ser construído, o estádio Arena das Dunas, tem apenas isso, o início da demolição de uma creche, uma obra já muito atrasada, que já deveria ter começado. E esse atraso no cronograma das obras começa a preocupar até aquelas pessoas que estão mais à frente do projeto Copa 2014. Essa é a grande realidade. Eu vejo com muita preocupação, com muito ceticismo, essa questão envolvendo a Copa do Mundo de 2014. Ainda mais depois que a revista Veja, que não é, evidentemente, a dona absoluta da verdade, mas é um dos veículos de maior credibilidade e bem informado do país, publicou na edição dessa semana uma nota na coluna Radar, onde dizia claramente que Natal é uma das cidades que está fora da Copa de 2014. O anúncio oficial das cidades que sediarão a Copa no Brasil será feito na África, durante a Copa do Mundo, que começa dentro de vinte e tantos dias. E o fato começa a preocupar exatamente por isso. Não existe, eu não consigo ver nada de robusto, nada de concreto, nada de definitivo, ou que possa me dar elementos suficientes para acreditar que agora a coisa efetivamente vai caminhar. gostaria muito de ter essa confiança e de ter a mesma certeza que tem alguns outros colegas, e eu respeito a opinião de todos e peço que a minha seja respeitada, que acreditam piamente na construção da Arena das Dunas e que acreditam piamente que Natal será uma das subsedes da Copa de 2014 aqui no Brasil. Eu vejo com ceticismo, porque as coisas caminham muito devagar, porque as coisas caminham de uma forma muito lenta. Não é apenas em Natal, o Brasil inteiro, de um modo geral, as doze sedes correm um sério risco em relação a essa competição. A FIFA já anunciou que pode retomar apenas oito sedes, o ministro dos esportes já falou em plano B, o ministro do planejamento já admitiu que é possível realizar a Copa aqui no Brasil com apenas seis cidades e não mais doze, seria um corte de 50% naquelas cidades. E Natal, gostem os senhores ou não, mas a grande realidade é que Natal é uma forte candidata a ser cortada da Copa de 2014. A menos que haja uma transformação da noite para o dia, uma metamorfose terrível nesse projeto todo, que é lento, que é vagaroso e que, sinceramente, os inspetores da FIFA observaram o que hoje? A demolição de uma creche. Muita máquina, fila de desempregados querendo arrumar um emprego na obra, muita poeira, muito jogo de cena e só. Será que isso é suficiente para garantir a Copa de 2014 em Natal?